Olá assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos de Maledite pra vocês nesta noite de Maledite Day Night, Day Night, Night Day. Tudo bem com vocês? Acharam que não ia ter live hoje? Tudo certo? Tem música de fundo. Tá com a música de fundo? Nós demoramos pessoal porque enfim estávamos arrumando o computador novo aqui, o CPU novo porque o outro vai ter vídeo pra membro que o Matheus fez aqui mostrando um pouco do novo computador e porque não tava dando, vocês viram que tava travando tudo, não era internet, nada, o programa atualizou e ele tava dando algum erro com alguma coisa que era do computador que também já tava ali dando o seu máximo há alguns anos. Então não teve jeito, teve que dar essa investida aí num outro computador, tá? Então por isso chegou hoje, o Matheus tava correndo aqui, configurando, arrumando tudo que tinha que arrumar, terminou agora de instalar as coisas, ó, e cá estamos, ok? Então espero que a partir de hoje a gente não tenha mais o problema de ficar travando, não poder mostrar isso, aquilo e ter que reiniciar, enfim, tá? Espero que não, ok? Não se esqueça de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Onde você vai encontrar as camisetas, as camisetas que brilham no escuro, moletom, boné e o nosso livro, livro assombrado, a história do canal e também do casal assombrado, livro capa dura, lindo, cheio... Olha aqui, tem papel aqui no meio, capa dura, tem mais alguma coisa aqui? Capa dura, achei que no último, cheio de fotos e QR codes aqui para você, olha aqui, nossa, que bonitão, que bonitão, certo? Frete grátis pra todo o Brasil, garante o seu. E se você, de repente, quiser tentar a sorte, hoje a gente, hoje, nós vamos sortear... Eu tô parecendo o... como é o nome dele? Brasil, lá, gaguejando aqui. O Rabinho já quer sair, Matheus. Nós vamos sortear dois livros hoje, dois livros autografados para duas pessoas diferentes. Então, duas pessoas serão sorteadas... Duas pessoas serão... tem cabelo? Duas pessoas... pelo de gato. Duas pessoas serão sorteadas hoje, cada uma vai levar um livro autografado. Se por acaso a pessoa sorteada já tiver o livro, eu acho que eu vou começar a fazer assim, ó... Pessoa que... se a pessoa sorteada já tiver... né? Se ela já, assim, ganhou muito aqui no sorteio, se o sorteio é com outra pessoa. Porque, gente do céu! Mas não, vamos lá. Então, se a pessoa sorteada já tiver o livro, ela pode escolher um cupom de desconto na loja, tá? Ou ela pode pegar outro livro, às vezes ela quer dar de presente, enfim, tá bom? Então, pra participar é só enviar um superchat, qualquer superchat, de qualquer valor, você já tá automaticamente participando do sorteio. E no final dessa live eu vou sortear as pessoas, vou chamar o nome de cada uma por dois minutos. Se dentro desses dois minutos a pessoa não responder no chat mesmo ali, oi, tô aqui e tal, eu vou sortear pra outra pessoa, ok? Então tem que tá aqui, tem que responder, tá bom? Acho que é isso, faltou falar alguma coisa, não sei. Vamos pro primeiro relato, então? Ó, na expectativa aqui de não travar. Vamos para o primeiro relato desta noite, que adivinha? É um relato longo, né? Por isso, às vezes, não dá pra contar todos aqui de maledite que eu posso querer tentar contar. Deixa eu até colocar em ordem aqui do que eu poderia contar. Vamos ver, né, se a gente consegue. Então, o primeiro relato de hoje é este daqui. É longo, hein, pessoal? Mas vamos lá. A inveja mata. Maledito, é de maledito. Maledito, a inveja mata. Vamos lá, vamos lá. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o fulaninho de novo. Hoje quero contar-lhes um dos relatos que ouvi enquanto fazia o diálogo fraterno no centro espírita que frequento e fui autorizado a contar essa história. Desde que o nome do rapaz que me contou ficasse em sigilo. Por isso, como de costume, os nomes estarão sempre trocados. Uma observação que eu gostaria de fazer é que ele conhece o canal e quando perguntei a ele se eu poderia relatar a sua história em um canal chamado Assombrado, ele disse daria um ótimo relato de Maledito. A partir daí, a conversa rolou com mais facilidade e ele até me ajudou a escrever. De modo que, a partir de agora, é ele quem conta a história. Bom, eu sei que muita gente vai me julgar, mas peço por favor que tenham um mínimo de respeito nos comentários. Acreditem, eu mesmo me julgo e me condeno dia e noite por ser como sou. Ah, então agora já é o moço contando. Já é ele falando aqui, ó. Eu mesmo me julgo dia e noite por ser como sou. E a última coisa que preciso é de mais pessoas me lembrando o quanto sou desprezível. Minha consciência já faz isso diariamente e não existe coisa pior do que isso. Quando criança, eu era considerado o melhor aluno em todas as classes que passei. As professoras sempre me superestimavam, me enalteciam, bajulavam. Eu era o Harry Potter da escola. O simples fato de estar ali já era motivo de elogios. E eu, bom, eu adorava. E me esforçava muito pra manter tudo daquele jeito. Como bom libriano, eu adorava ser o centro das atenções. Me destacar, receber elogios de quem eu considerava superior. Eu sempre fingia modéstia. Fazia parte do jogo bancar o humilde. Na verdade, eu achava que o merecia era muito mais destaque e elogios. Em casa, eu era a mesma coisa. Meus pais não conseguiam disfarçar a preferência por mim. Afinal, meus irmãos aprontavam bastante. Mas nada além de molecagens comuns, como matar aula, fazer algazarra na escola e quase todo ano ficar de recuperação. Enquanto isso, eu continuava obcecado em ser o aluno, o filho perfeito. E por vezes eu deixava de brincar, de fazer atividades importantes para o desenvolvimento psicossocial de uma criança. Para estudar e dar o mínimo trabalho possível para os meus pais. Eu adorava ouvi-los dizer, Nossa! Nomes fictícios, ok? Nossa, o Samuel não dá trabalho nenhum. O Samuel é o nosso orgulho. Meus irmãos eram indiferentes comigo. E eu não fazia o menor esforço para ter a amizade deles. Eu também era indiferente a eles. E assim seguíamos. Na minha cidade não havia escolas particulares. Aliás, havia. Mas só ensino médio. Então, antes do ensino médio, todo mundo estudava junto. Rico, pobre. E esse era o meu maior tormento. Pois, apesar de me sentir superior em todos os sentidos, eu sabia que a minha classe social era inferior. Eu era apenas um garoto pobre que morava num bairro que não tinha nem asfalto. Mas na escola ninguém percebia isso. Pois eu fazia de tudo para esconder o meu ponto fraco. Eu fiz amizade com um garoto. O nome dele era Lucas. Era de família muito rica e ligada a... Tá, vamos ver aqui. Eu não quero falar nomes para depois. E ligada a uma... A uma certa sociedade. Tá, não sei se... Porque depois vai virar falar alguma coisa. Não sei o que que é. Enfim. Não é uma sociedade secreta. Mas é uma sociedade com segredos. Lucas era um garoto sem igual. Muito inteligente. Humilde. Humildade genuína, sabe? Bem diferente da minha. Ele era bem popular na escola. Não por ser rico e inteligente. Mas por não ligar para nada disso. Por ser um cara gente boa de verdade. Bem, o contrário de seus... Bem o contrário de seus pais. Que odiavam que ele tivesse amizade comigo. Claro que nunca falaram nada. Mas eu percebia, no olhar deles, que me viam com desprezo. Só posso supor que esse desprezo era em virtude da minha pobreza. Já que nas reuniões de pais, eu era o aluno mais elogiado. Então a maioria dos pais, na verdade, queriam que eu fosse amigo de seus filhos. Menos os pais do meu melhor amigo. Eu sempre ia brincar na casa do Lucas. E nunca deixava ele ir na minha. Eu não queria que ele soubesse o quão pobre eu era. Mas um dia, eu me deparei com ele na porta da minha casa. E quase morri de vergonha quando ele disse... Oi, Samuel. Já que você não me convida pra vir na sua casa, eu resolvi vir sem convite mesmo. Foi difícil disfarçar meu embaraço. E o quanto eu estava constrangido. Naquele dia, Lucas passou o dia comigo e com a minha família. Almoçou com a gente. Brincamos muito a tarde toda. Por alguns instantes, eu esquecia as nossas diferenças de classes sociais. E apenas curtia o momento. Já pra ele, essas diferenças não faziam a menor diferença. Ele parecia muito alegre e satisfeito em estar ali. Bom, o tempo passou e a nossa amizade crescia cada vez mais. Até que chegamos na sexta série. E houve uma espécie de... Apartheid da... Na nossa escola, sabe? Éramos separados não por raça, mas por classe social. Tipo no Titanic, sabe? Aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Nossa, gente, jura? Aconteceu isso na escola? Foi quando percebi que mesmo tendo sido o melhor aluno por todos aqueles anos. Na hora de fazer a peneiragem. Eu não passava de mais um favelado. Entre aspas aqui. Então, lá estava o Lucas na primeira classe e eu na terceira. Hoje sei que até a metodologia de ensino usada na classe dele era diferente. Estávamos treinando para o ensino médio particular. Estávamos treinando... Estávamos treinando para o ensino médio particular. Mais do que isso... Acho que estavam o treinando para o ensino médio particular. Mais do que isso... Estavam treinando os futuros líderes daquela cidade. Dali sairiam médicos, advogados, prefeitos. Enquanto que na minha turma, se alguém chegasse a completar a oitava série, já poderia se sentir vitorioso. Pois raramente um pobre fazia ensino médio naquela cidade. Pois os livros eram pagos e custavam o olho da cara. E fora que a maioria abandonava os estudos para trabalhar e ajudar suas famílias. Jura que tinha isso nessa escola? Separava assim e tinha ensino diferente dependendo da classe ou da classe social? Gente, nunca vi isso. Bom, a realidade batia na minha porta. Mas depois que eu sabia que cidade é essa, que escola que é essa. A realidade batia na minha porta, mas doía como se batesse na minha cara. Como eu imaginei que aconteceria, aos poucos o Lucas e eu fomos nos separando. Mas confesso que eu me afastei primeiro. Pois o meu complexo de inferioridade diante dos ricos da escola cresceu muito diante desse episódio. Eu já não podia me misturar a eles, nem fingir que éramos iguais. Logo, Lucas tinha um novo melhor amigo. O Danilo. E isso me machucou ainda mais. Eu sofria muito com tudo aquilo. Fui ficando depressivo. Não me esforçava mais para ser o melhor. Até porque naquela sala isso não exigia esforço nenhum. E também eu sabia que ser o melhor, no fim das contas, não me adiantou de nada. Eu nutria verdadeiro ódio do Danilo. Eu tinha apenas 12 anos, mas já era capaz de odiá-lo. E também de entender que não havia motivos para isso. A não ser ciúmes e inveja. Eu me colocava sempre no papel de vítima. Fantasiava que Lucas se afastou de mim por causa do Danilo. Quando na verdade fui eu que me afastei do Lucas por conta de tudo que aconteceu. Eu queria muito que o Danilo sumisse do mapa. Hoje entendo quanta energia negativa eu direcionava a ele. Tinha medo de admitir para mim, mas lá no fundo eu desejava que ele morresse. Quando esses pensamentos vinham à minha cabeça, eu tentava afugentá-los. Sabia que era errado, ruim. Eu sabia que não queria ser esse tipo de pessoa amarga, invejosa. Mas era mais forte do que eu. Um dia, ao cochilar, depois do almoço, sonhei que estávamos em um parque de diversões. E ao ver o Danilo distraído sobre um cavalinho do carrossel, eu corri até ele e o empurrei, fazendo com que ele caísse e batesse a cabeça no chão. De repente havia muito sangue ali e eu fiquei desesperado. Isso tudo no sonho, tá? Arrependido, eu tentava acordá-lo, mas ele não reagia. Acordei gritando naquela tarde de sexta-feira. Na segunda-feira, quando cheguei na escola, encontrei um clima pesado. Várias panelinhas comentando o trágico ocorrido. Como eu não fazia parte de nenhuma das panelinhas, tive que me infiltrar para descobrir o que estava acontecendo. Fiquei em choque quando descobri que o Danilo estava em coma no hospital, pois havia sofrido uma queda enquanto cavalgava no aras de sua família, tendo batido com a cabeça, com muita força, no chão. Os médicos diziam que mesmo se ele sobrevivesse, provavelmente carregaria muitas sequelas. Não consigo explicar em palavras o desespero, a agonia que eu senti. A culpa me corroía. Eu tinha certeza que aquilo era minha culpa. E tive ainda mais ao saber que Danilo tinha sofrido o acidente na sexta, após o almoço, bem na hora que eu tive aquele sonho. Imaginem a minha cabeça, com 12 anos, carregando uma culpa dessas. Imaginem ter que esconder e carregar essa vergonha comigo. Eu queria muito trocar de lugar com o Danilo. Me senti um lixo. Eu queria muito ser bom. Na maior parte do tempo eu era. Tinha empatia com a dor e sofrimento das pessoas e dos animais. Só por isso sei que não sou um psicopata. Mas naquele dia eu descobri que certos gatilhos despertavam em mim um mal adormecido e que aparentemente era muito poderoso. Danilo sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Ficou tetraplégico por longos anos. Hoje sei que ele conseguiu recuperar os movimentos de quase todo o corpo. Depois da tetraplegia? Por sorte, ainda naquela época, meu pai conseguiu um emprego em outra cidade. Nós nos mudamos. Era a minha oportunidade de começar de novo e deixar o passado para trás. Não havia redes sociais nem celular naquela época. Então eu tinha certeza que nunca mais veria o Lucas. E isso foi o que mais me doeu. Mesmo não sendo mais tão amigos, eu gostava muito dele. Chegando na nova cidade, tratei de tentar ser diferente. Fazer tudo diferente. Vestir as sandálias da humildade. Procurar fazer amizades sinceras. Viver uma vida mais normal. Me divertir mais. E não ficar tão bitolado com os estudos. Não querer ser o melhor em tudo. Ser mais discretinho. Por muito tempo eu consegui encarnar esse personagem. Mas lá no fundo, o Samuel egocêntrico só aguardava o momento mais oportuno para dar as caras. E foi no ensino médio que resolvi voltar o Samuel verdadeiro de sua prisão. Resolvi soltar o Samuel verdadeiro de sua prisão. Eu precisava dele. Pois ali eu realmente tinha que buscar ser o melhor. Não mais por ego. Mas para alcançar os meus sonhos e objetivos de conseguir fazer uma faculdade pública e ser alguém na vida. Mas ao começar a me destacar nas notas vieram os elogios, a bajulação e aos poucos o meu ego foi se inflando. E eu me recordando do quanto eu gostava daquilo. Voltei a ser literalmente como eu era. Mesmo estando mais maduro, aquele tratamento diferenciado me vislumbrava e eu perdi a noção. Passei a ser o queridinho de todos os professores. Lembro de um concurso em que a frase mais bem elaborada sobre segurança no trânsito iria ganhar uma bicicleta. Ao recolher as frases dos alunos, a professora pediu que eu levasse todas para a diretoria que faria a seleção. No caminho, eu separei as melhores frases que poderiam concorrer com a minha e joguei fora, deixando somente a minha e outras que não teriam a menor chance. O resultado? Óbvio que eu ganhei. E além de ganhar a bike, eu dei entrevistas para jornais locais, tirei fotos, etc. Eu me sentia um astro de cinema e sim, eu gostei muito. No último ano do ensino médio, chegou à sala um aluno, transferido de outra cidade. Seu nome era Pedro. Ele era bem estranho, muito esquisitão. Não dei nem importância. Era óbvio que aquela figura desajeitada não me oferecia risco algum. Sim, nessa fase, eu via todos os meus colegas como adversários. Mesmo os meus amigos, que nem sonhavam com isso. Eu queria que eles se dessem bem também, mas depois de mim. Para minha surpresa, Pedro acabou se revelando um gênio. Era impossível superá-lo. Por mais que eu fosse inteligente, nunca nem tentei disputar uma Olimpíada de Matemática e aquele novato chegou trazendo uma medalha de primeiro lugar para a minha escola. Era o fim do meu reinado e eu fingia estar tudo ok. Elogiava e parabenizava o Pedro na maior falsidade e cinismo. Eu não desejava a morte dele, não. Só que suas notas... Não desejava a morte dele, não. Só que as suas notas caíssem para eu voltar a me destacar. Novamente, aquele mal que existia dentro de mim acordou novamente e estava doido para fazer mais uma vítima. Foi quando eu tive um sonho com o Pedro. Ele começava a colocar... Ele começava a colocar sangue pelo nariz. O nariz dele começou a sangrar no sonho. Dentro da sala de aula. E era bastante. O caderno, a carteira, o chão ao redor estava tudo vermelho. E eu pensava... Agora ele vai ser expulso dessa escola. Graças a Deus. Olha o nível dos meus pensamentos, gente. Isso era no sonho. Alguns dias se passaram e um dia, na aula de educação física, o Pedro começou a sangrar pelo nariz na quadra. Imediatamente me lembrei daquele sonho e aquilo me gelou a espinha. Fez eu me lembrar do ocorrido com o Danilo. Porém, um sangramento de nariz não deve ser nada grave, eu pensava. Mas infelizmente era. O Pedro foi diagnosticado com leucemia e teve que pausar os estudos para fazer um longo e sofrido tratamento. Dessa vez, eu não achei que a culpa era minha. Afinal, como eu poderia implantar um câncer no cara? Então passei a acreditar que eu, na verdade, previa as tragédias que estavam prestes a acontecer. Poxa, mais um dom para aquele que era novamente o melhor aluno da escola. Chegou o fim do ano e me formei com honras. Passei no vestibular, comecei a fazer odontologia. Nessa época, já havia redes sociais e um belo dia, chegou um convite no meu Facebook e ao ver de quem era, eu fui às lágrimas. Era o Lucas, meu melhor amigo de infância. Vi que ele estava estudando em Londres, mas estranhamente dele eu não conseguia sentir inveja e olhando seu perfil no Face, vendo o quadro, vendo o quanto ele tinha ficado bonito com o tempo, foi que a minha ficha caiu. Caraca, eu sou gay. Caraca, eu amo o Lucas. Sim, gente, eu descobri naquele dia que eu era homossexual. Eu já havia ficado com algumas garotas, mas nunca tinha chegado aos finalmentes e nunca me dei conta de que nunca tinha vontade de chegar. Na verdade, eu nunca me toquei que eu não sentia graça nenhuma em ficar com meninas. Eu só ficava por ficar, para me destacar assim, pegando uma menina linda numa festa e tal. Nunca tinha sentido atração por homens, porque via todo mundo como competidor e, diferente das meninas, eles não poderiam me ajudar na alavanca social. Meu Deus, por um breve momento, eu raciocinei que aquilo não era normal. Eu deixar de ter uma vida sexual por só pensar em competir. Mas logo eu afastei aqueles pensamentos e fui tratar de curtir um pouco mais a vida, já que agora eu sabia o que eu queria e não tinha nenhum problema com isso. Mas nenhum cara me fazia esquecer o Lucas e, por dentro, eu me perguntava se ele também era gay, já que só por fotos é difícil saber, né? Ahm... Na minha sala, tinha uma moça chamada Karina. Era muito inteligente e fazia páreo comigo na sala. Só por isso, eu tinha ranço dela. Até que um dia, ela nos contou que ia sair do curso, pois havia passado em medicina. Eu fiquei feliz de me livrar da concorrência, mas novamente a inveja se fez presente. Lembro-me que estava em sua festa de despedida com a maior cara lavada, ela muito feliz e todo o foco voltado pra ela. Foi quando eu pensei, tomara que ela não termine essa faculdade. Quando eu pensava essas coisas, eu ficava horrorizado comigo mesmo, tal como eu acredito que vocês estejam. Eu me repreendia, tipo, ai, para de pensar essas coisas, credo, né? Mas era como se eu não controlasse aquilo, como se fosse outra pessoa dentro de mim. Eu não gostava de ser assim, eu queria ser uma pessoa boa, ter bons pensamentos, ser grato e feliz com o que eu tinha, mas aquela força dentro de mim me manipulava. Pode ter sido uma grande coincidência, mas Karina não terminou a faculdade de medicina, pois no último período, ela simplesmente morreu. Tudo bem, muita gente morreu por causa daquele vírus que nos aterroriza há dois anos, mas, cara, ela era jovem, saudável e foi impossível esquecer o que eu pensei no dia da sua despedida. Mais um tempo me sentindo culpado, não tanto quanto... Mas quando foi isso? Agora? Mais um tempo me sentindo culpado, não tanto quanto me senti na vez em que o Danilo caiu do cavalo. Aliás, como estaria o Danilo, né? Fui pesquisar no Face e o encontrei. Aparentemente, ele estava bem, namorava, estava cursando direito e já conseguia andar sem cadeira, só com muletas. Eu fiquei feliz por ele, mas resolvi parar de olhar... Ah, ele estava com muleta, ok, fiquei... Mas resolvi parar de olhar com medo de sentir inveja de sua felicidade, sabe? E acabar prejudicando de novo. Comecei a conversar com o Lucas pelo Face e foi como se o tempo não tivesse passado. Ele continuava sendo aquele ser humano lindo por fora e por dentro e me contou que estava voltando para o Brasil e queria me ver. Diz que nunca entendeu o motivo de eu ter ido embora da cidade sem me despedir e que mesmo assim ele nunca se esqueceu da nossa amizade. Passamos a conversar diariamente. Ele teve que adiar sua volta por causa da pandemia. Com isso, ainda eram conversas por Face, Insta ou Whats. Mas em determinado momento eu contei a ele sobre a minha homossexualidade e sorrindo ele disse que sempre notou que eu era diferente. Mas não falou de uma maneira negativa, entende? Bom, como ele não disse nada, concluí que ele era hétero. Isso me deixou meio decepcionado, mas a essa altura da vida eu estava menos ansioso com a concretização dos meus sonhos. Vale lembrar que agora eu já estava formado e atuando profissionalmente. Então chegamos aos dias atuais, há poucos meses atrás para ser mais exato. Com a pandemia mais controlada, Lucas conseguiu retornar ao Brasil e resolveu fazer uma reunião na nossa turma, a quarta série de dois mil. Poderia ser da turma do ensino médio, mas ele queria que eu fosse... Hã? Poderia ser da turma do ensino médio, mas ele queria que eu fosse. E como foi nesse ano que estudamos na mesma classe, ficou como reunião da quarta série de dois mil. Até então, eu nunca tinha retornado naquela cidade. Seria a minha chance de mostrar a todos que me subestimavam que eu também conseguia as mesmas coisas que eles. Me formei, tinha uma profissão onde eu ganhava relativamente bem, estava ascendendo financeiramente. Será que agora eu era digno de fazer parte daquele clã? A reunião seria na fazenda dos pais do Lucas. Eu estava ansioso para ver a cara da mãe dele quando me visse chegando no meu carro zero, com as minhas roupas e acessórios de marca. Eu sei que esses pensamentos são fúteis e até cafonas, mas só Deus sabe como o olhar de desprezo daquela mulher me rebaixava e me feria. Eu precisava dar o troco com sutileza. Era meu retorno triunfal. Investiguei a vida de cada um dos meus colegas daquela época e me sentia ainda mais vitorioso em saber que a grande maioria não cumpriu as ambições de seus pais, mas essa alegria durou pouco, pois assim que cheguei, Lucas veio ao meu encontro acompanhado de um rapaz do qual eu não me lembrava. Ele me abraçou com muita emoção e eu nem tentei segurar a emoção que também sentia. Estávamos ali nos abraçando com força e naquele instante eu finalmente percebi o que faltava na minha vida para me sentir completo e realizado. era ele o cara que eu amei a vida inteira. Eu amei desde criança, porém, sem a malícia que a idade me impedia de ter, né? Durante todos esses anos, tudo foi como diz a música, sabe? O meu melhor amigo é o meu amor. Sempre foi ele. Tudo que eu sempre quis ter e conquistar foi para me sentir digno de reciprocidade perante a esse amor que ficou tanto tempo incompreendido no meu peito e que agora exalava seu perfume por todos os meus poros. Foi um instante mágico e por um segundo eu pude perceber que ele estava na mesma sintonia, sentindo o mesmo que eu, mas fomos interrompidos pelo cara que o acompanhava. Quando o mesmo deu uma tosse inconveniente para nos trazer de volta à terra, sabe? Ei, não vai me apresentar para o seu amigo, Lucas? Meio constrangido, ele respondeu sim, claro. Samuel, esse é o Will, meu namorado. Nos conhecemos na Inglaterra e resolvi trazê-lo para conhecer a minha família e os meus amigos. Meu Deus, que montanha russa de sentimentos. Fui do auge da felicidade ao subsolo do fundo do poço. Como assim, namorado? Era ótimo saber que Lucas não era hétero, mas estar comprometido era horrível. Mais uma vez, eu tinha que engolir os meus sentimentos e acenar tranquilidade e, pior ainda, simular uma alegria pelo casal que eu estava longe de sentir. Vixe, lá vem, hein? Mas percebi o olhar do Lucas que me dizia, desculpe por isso, eu sei que você me ama e eu também te amo, mas demoramos muito a nos encontrar de novo, sabe? Sim, eu e ele tínhamos uma conexão muito forte, bastava um olhar que muita informação era transmitida. Tanto que mais à noite, quando a festa corria solta e eu me afastei um pouco das pessoas, o Lucas veio até mim e disse exatamente isso. Samuel, eu sofri muito todos esses anos sem saber o que havia sido feito de você, se carregava os mesmos sentimentos que eu carrego por você. conheci o Will em Londres e ele sempre foi muito carinhoso e gentil comigo, num dos momentos de maior carência e vulnerabilidade da minha vida, longe de casa, sozinho. Eu amo muito você, não sabe o quanto eu fiquei feliz ao te encontrar, mas eu não posso tirar o Will da minha vida assim do nada, seria muito ingratidão. Bom, dizendo isso, ele me deu um beijo na testa e voltou para a festa, rimando. eu fiquei com muita raiva. Peraí, gente, que tema um pelo, deve ter vários pelos de gatos. Cadê? Dizendo isso, ele me deu um beijo na testa, eu fiquei com muita raiva, não do Will, mas do destino, da vida que tratava de dificultar tudo para mim. De longe, eu vi a mãe do Lucas faltando carregar o Will no colo e pensei, ah, esse sim, você aprova, né? Não só para ser amigo do Lucas, mas também para namorá-lo. Um Lorde inglês, com certeza rico, a senhora deve estar muito feliz, né? Ah, mais uma vez, eu saio por baixo. Achei que hoje teria minha vingança contra essa bruxa, como que eu, como eu gostaria que esse Will não existisse. Lá vem. Aposto que vocês já sabem o que aconteceu depois, né? E nessa parte que a maioria vai duvidar do relato, achar que é só mais uma fanfic e tal, mas eu não vou nem perder o meu tempo reforçando que tudo que eu relatei aqui é verdade. Acredite quem quiser. naquele dia, boa parte da turma dormiu na fazenda, inclusive eu. De manhã, fui um dos primeiros a me levantar, fui até a cozinha tomar uma água, quando de repente a mãe do Lucas, a Soraia, chegou e disse, então você voltou? Com uma risadinha irônica, ela continuou um monólogo asqueroso que me arrepia até hoje. Bom garoto, quando você vai perceber que não importa o que você conquiste na vida, você nunca fará parte do círculo social daqueles que já nasceram em berço de ouro, com sangue azul, a pobreza está em você, faz parte de você, não importa o que você faça, sempre vai cheirar a pobre. Não quero você perto do meu filho hoje, como não quis há 18 anos atrás. Eu percebia o seu olhar de encanto no meu filho, sabia que aquilo não era só amizade. Meu mestre já havia me alertado que o meu filho seria gay e eu não tenho problemas com isso, mas você é um ser inferior e eu não poderia permitir que se infiltrasse na minha casa, na minha família. Por algum motivo que desconheço, eu é... Ah tá, agora voltou para ele aqui. Gente do céu, olha só aquela voadora na cara, tem que dar vontade de dar, não é? Por algum motivo que desconheço, eu era capaz de abrir a boca diante daquela mulher. Pensar... Eu era capaz... É, pensava em várias formas de rebatê-la, mas o meu corpo não respondia aos meus comandos e eu só conseguia ouvir as suas falas carregadas de ódio. Peraí, deixa eu continuar a fala dela. Você é persistente, admito. Mesmo eu tendo convencido os meus amigos da ordem a criar uma sala separada para os nossos filhos... Ahn... A criar uma sala separada para os nossos filhos, separando o joio do trigo naquela escola. Mesmo eu te amaldiçoando com o demônio da inveja que lhe levaria à ruína, você está aqui hoje para bagunçar a cabeça do meu filho. É melhor você desistir, porque eu nunca vou permitir que vocês fiquem juntos. E não adianta me desejar a morte, pois toda a minha família imune às ações desse demônio que te acompanha. Hum... Entregou, Bruaca. Ah, não estou no proibidão. Ai... Após dizer tudo isso, ela saiu e eu finalmente recuperei os movimentos do meu corpo. Estava assustado, com raiva, humilhado, mas finalmente eu entendi tudo o que acontecia comigo ou pelo menos parte daquela trama. Aquela velha asquerosa me amaldiçoou, colocou um demônio na minha cola que despertava as minhas piores tendências e vitimava todos que eu invejava. Não restava outra coisa a não ser sair daquele lugar. Novamente eu sairia daquela cidade sem me despedir de ninguém. Quando olhei pela janela eu vi o Lucas e o Will descendo juntos pelo gramado indo em direção ao lago que havia na fazenda. Provavelmente eles iam pescar, afinal, estavam com todo o material de pesca. Eu morri de tristeza. Era como se eu estivesse vendo o meu amor escorrendo entre os meus dedos sem poder fazer nada. Já estava guardando as malas no carro quando ouvi gritos desesperados. Imediatamente todos que estavam na fazenda correram em direção ao lago para ver o que estava acontecendo. Lucas estava no pier chorando e gritando o nome do Will. Segundo ele, o namorado havia pulado no lago há alguns minutos, porém não tinha retornado. Novamente aquela sensação de que eu era o culpado por mais aquela tragédia. Eu quis voltar e abraçar o Will, oferecer o meu ombro amigo, mas ao ver que Soraya estava ao seu lado, eu desisti. Fui embora. Depois disso fiquei sabendo de algo que me deixou encabulado. O lago que havia na fazenda era artificial. Não havia para onde o corpo ir. Mesmo assim os bombeiros não conseguiram encontrar o corpo dele. Então tiveram que drenar a água do lago, mas para o espanto de todos não havia corpo ali. O que aconteceu com o Will? Onde o seu corpo foi parar? Talvez nunca saberemos, mas sei que as forças que a Soraya mexia não iam fazer tudo isso de graça. Fico pensando se o Will não foi uma espécie de oferenda ou sacrifício para os demônios que aquela mulher evocava. Há poucos dias recebi uma mensagem do Lucas me pedindo para ser sua testemunha. Afinal, diante do ocorrido ele passou a ser suspeito do desaparecimento do Will. Foi diante disso que resolvi procurar ajuda e orientação no centro que o fulaninho atende. Afinal, eu preciso me livrar desse demônio que supostamente me acompanha e me protege me acompanha e me protege para o reen... Ah, então, precisei procurar ajuda para me livrar desse demônio que supostamente me acompanha e me proteger para o reencontro com Soraya. Bom, agora a parte dele acabou. Agora o fulaninho de novo que escreve. Oi, gente, agora sou eu fulaninho de volta. Que história, né? Olha, quando eu ouvi, eu fiquei arrepiado. O Samuel não queria contar. Disse que a maioria não acreditaria e os que acreditassem iam lhe julgar sem piedade. Eu disse que o mais importante é buscar respostas através dos assombrados que talvez façam ideia do que rolou nesse relato e também serve como lição para quem acredita. Do ponto de vista espírita, posso dizer que ninguém passa por algo que não precise passar. Então ele não deve se sentir culpado por essas tragédias, pois na vida não existem vítimas ou algozes. Tudo o que passamos é resultado do que atraímos para nossas vidas. Pude perceber que existe sim uma entidade com o Samuel, mas não se trata de um demônio, parece mais uma forma pensamento ou um elemental criado pela Soraya. Sobre a família do Lucas fazer parte dessa ordem, prefiro não opinar, pois não sei nada a respeito disso, então prefiro não julgar, afinal, gente ruim tem em todo lugar. Mas e vocês, o que acham disso tudo? Aguardo os comentários e por favor sejam educados e respeitosos. Lembrem-se que só pode atirar pedras aquele que não possui nenhum pecado. Né? Quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra, né? Também. Ai, gente, e aí, cadê vocês? Aí eu aqui com o nariz. Uma bica. Peraí. Olha aqui, acho que só vou conseguir contar mais um relato aqui hoje, né? Bom, e aí, qual a opinião de vocês? Então, será que é por isso, agora eu estou entendendo, por isso que ele tinha esse negócio que ficava instigando aí? Ela jogou ali um... Alguma coisa atrás do mim pra ele se acabar com... Mas, gente, a inveja dele destruir as pessoas ou aquele mesmo ser que está com ele vai lá e acaba... Mas, gente, é muito rápido. É tipo, olhou, aconteceu na mesma hora, no mesmo... Ai, não sei. Não sei. E... Nossa, não sei, fiquei confusa. Digam aí, mas sempre com respeito, ok, pessoal? Por favor. Deixa eu dar beijo aqui no pessoal, deixa eu conseguir colocar o chat na tela agora. Olha, apareceu já! Apareceu! Sem leco-leco, leco-vulco, vamos ver. Cadê? Beijo pra Eveline, um beijo, Eveline. Lidlid, Isadora, Gil Pagnota, Yasmin Silva, Joyce Talhati, beijos pra vocês. Nete Santos, boa noite, Aninha, boa noite, Nete, um beijo. Luana Borges, Gil Pagnota, não sei como, se assim, panhota, como que eu falo seu nome? Gil! Nayara Pereira de Souza, Yasmin Silva, Carla Trindade, Anne Conrê, beijos pra vocês. A Dilson, a Silva, hoje eu não quero ganhar, boa noite. Ok, então, a Dilson, vou tirar o seu nome aqui do sorteio, brincadeira. Beijo, a Dilson. Mariana Rodrigues, Hi People, Adina Santos, beijos pra vocês. Miriam Amorim, melhor canal, muito obrigada, Miriam, um beijo. Assombrado. Boa noite, hoje vou com tudo pra ganhar. Amanhã tem visto pra membros do, ah, tem vídeo pra membros da montagem do computador aqui no escritório. É verdade. Beijo, amor. Sandro Lima, Oi, Ana, manda um beijo pra minha esposa, Jane. Jane, um beijão pra você, um beijo, Sandro. Eveline, Stephanie, Stefania Ferri, Lorena, Lorena Barros, Camélia Molã, Stephanie, Stephanie Carvalho. Beijos pra vocês. Elô Coimbra, boa noite a todos, hoje eu ganho, boa sorte, Elô. Beijo. Patrícia Cristina Diniz, Tiago Alves de Oliveira, Vale das Ervas, Saboaria Natural, beijos pra vocês. Ah, Tamir Espiveta, um beijo, Jack Alternativa, um beijo. Juliana Cassol, boa noite, Ana, um beijo, boa noite, Juliana, um beijo pra você. Joyce D.F. Lins, beijos, Leandro, Leandro Pedro Azevedo, beijos, Tamir Espiveta, beijos. Ana Paula Custódio, Stefania Ferri, Maria Elza Moraes, beijos pra vocês. Johan Lettier, Bonsoir Aninha, Bonsoir Johan, 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 beijo. Caroline Rocha, Adriana Oliveira, Anny Coné, Thelma Sintra, Kathleen Lima, Ana Paula Custódio, Leandro Pedro Azevedo, Fernanda Costa, Eveline, Nicole Stephanie, Barreto Cavallari, beijos pra vocês. Adna Santos, boa noite Aninha, sou da Bahia e amo os relatos, muito obrigada Adna, beijão pra você. Eveline, Carlos Vicente Pires, beijos, Carlos Vicente Pires, boa noite Ana, minha segunda participação, manda abraços pra Varginha, Minas Gerais, galera de Varginha, beijão pra vocês aí. Carlos, um beijo. Stefania Ferri, Jessica Avelino, Kathleen Lima, beijos pra vocês. Jana Demonim, cheguei Ana, perdi muito, boa noite a todos assombrados, beijos, beijos Jana. Ah, eu não sei, perdeu o iniciozinho, talvez o relato. João Wolf, Eveline, Stefania Ferri, Nicole, Stephanie Barreto Cavallari, Adriana Oliveira, Nathalie Slashda, Heloísa Oliveira, Márcia Almeida, beijos pra vocês. Nete Santos, Aninha, manda um beijo pra Gray Parker, Gray Parker, beijo pra você. E um beijo, Nete. Luciane Lesman, Schwarz, Domingos, é assim que fala a Luciane. Boa noite, Ana, boa noite, Luciane, um beijo. Eveline, um beijo, porque tá brabo, Eveline. Alexandra Chanda, boa noite, Aninha, boa noite, Alexandra, ou Alexandra. Beijos, Heloísa Oliveira, um beijo. Andreia Conde Campos, olá, Aninha, beijo, atrasada, mas cheguei. Isso aí, Andréia, um beijo. Nete Santos, Aninha, você é um anjo, sabia? É só nada, você que pensa, só nada, você não sabe as raivas que me dá aqui dentro quando lê uns relatos, assim, no Proibidão, vocês podem ter uma noção, mais ou menos, só uma noção mesmo, só se for um anjo com uma espadinha bem afiada na mão. Brincadeira, Nete, obrigada, um beijo. Fernanda Costa, um beijo. Luciane Lesman Schwarz, Domingos, é novo membro do canal, Luciane, um beijo pra você, obrigada, seja bem-vinda. Nilka de Paiva, um beijo. Marcia Reis, será que hoje eu ganho? Boa sorte, Marcia, quem sabe? Um beijo. Elisângela Barbosa, beijos, Andréia Conde Campos, Fernanda Costa, Eveline, Marcia Reis, beijos para vocês. Elisângela Barbosa, Ana, manda beijo pra minha mãe Tereza, ela adora você, beijo. Elisângela, um beijo, tá travando? Elisângela, um beijo pra você e Dona Tereza, um beijo pra você também, obrigada. Johan Letiê, novela mexicana maravilhosa, será? Johan, ó, beijo. Ana Beatriz Ribeiro, boa noite, Ana, amando esse relato, triste, né? Ana, um beijo. Marcia Reis, cadê? Cadê? Achei. Marcia Reis, Raíssa Eduarda, Aline Mattielli, Luciane, Lesman Schwarz, Domingos, Raíssa Eduarda, Luciane, Luciane, só vou falar, Luciane, Estefania Ferri, Juliana Cassol, Letícia Lobo, João Wolf, autismo na ponta da língua, beijos para vocês. E Natana Tuani, boa noite, Ana Linda, boa noite, Natana, um beijo pra você. Vou parar aqui na Natana e vou ler mais um relato. Tem uns aqui que não são longos, acredita? Acredita, vamos ver aqui, ó. Literalmente, nesse caso, a inveja mata. Oi. Peraí, gente. Deixa eu... Olha, estou escutando o computador, foi um barulhinho, agora ele está aqui em cima, antes o outro ficava aqui, mas agora ele está aqui em cima, mas faz um barulhinho. Deixa eu ver... Ok. Ok. Vamos ver do que se trata este daqui. É uma moça que nos conta e o relato é... É ou não é? Leve três maledites pelo preço de uma. Como assim? Vamos ver. Olá, Ana, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulanete. Todos os nomes já estão trocados por precaução. Isso aí, sempre troquem os nomes, se de repente também o nome dos lugares, das profissões, entendeu? Porque não importa aqui pra gente quem é, a gente quer saber da história. Então, se é melhor, assim, pra não identificar, troca tudo. Troca. Troca homem por mulher, mulher por homem, troca aí o que você acha que deve trocar. Pra só passar a história, não precisa passar detalhes reais, assim, de lugares, tipo, quero dizer de lugares, nomes, identificações, entendeu? Mas vamos lá. Os fatos narrados a seguir, depois de repente que eu fico curiosa, sabe? Mas onde aconteceu isso? Aí você manda só pra mim, porque aí eu não falo pra ninguém. Ai, ai. Brincadeira, tô brincando. Às vezes não, às vezes eu mando e-mail mesmo, fala, fala aí, mãe. Ai, ai. Bom, os fatos narrados a seguir, se iniciaram antes do meu nascimento, com a minha mãe, recentemente casada com meu pai, ah, com a minha mãe, recentemente casada com meu pai. Minha mãe começou a ter problemas espirituais, e foi aconselhada a buscar ajuda, em um barracão de candomblé. A mãe de santo, a princípio, era muito educada, gentil, mãe de duas crianças, uma menina de nove anos, que é que vou chamar de Cláudia, e o menino, que vou chamar de Gustavo. A princípio, fez de tudo por minha mãe. Dedicou tempo e amizade, minha mãe sempre retribuindo à altura. Diversas crises ocorreram no barracão, e minha mãe sempre do lado dela, sobrevivendo a todas. Sabe aquela história? Muito cacique, papoco índio, sobrinhas de sangue dela, que a abandonaram pelo meio do caminho, o ex-marido dela, que é... o ex-marido dela, que deu uma surra nela, dentro do barracão, e muitas outras histórias, com pontas soltas, que a minha mãe sempre se perguntou, qual a razão de tudo aquilo, acontecendo com a tal mãe de santo? Bom, os anos foram passando, veio o meu nascimento, veio o nascimento do meu irmão, e a amizade das duas seguia firme. Com os anos se passando, Cláudia, a filha dela, com os anos se passando, Cláudia, a filha dela, da mãe de santo, se tornou uma bela moça. E como a mãe dela, já cuidava espiritualmente, da minha mãe, e Cláudia, já tinha um posto de destaque, dentro do barracão, se tornou a mãe de santo, do meu pai. Até aí tudo bem, que para quem entende, do meio do candomblé, esse é o procedimento, já que dentro da roda de santo, somos todos irmãos, e minha mãe, não poderia ter a mesma mãe de santo, que o meu pai. Ah, entendeu, porque daí, vocês seriam irmãos, e aí não pode ser casado, é por isso? Ela não poderia ter a mesma mãe de santo, que o meu pai. Então, como a mãe dela, já tinha aquela lá, com mãe de santo, a filha dela, se tornou a mãe de santo, do pai dela, tá? A amizade era tão forte, a ponto da minha mãe, pagar as contas dela, para ela não ficar sem luz, nem sem telefone. Até que um dia, a mãe de santo, conheceu um homem. Aqui, vou chamá-lo de José. José tinha um excelente emprego, com um excelente salário, cobria as despesas da casa dela, mais as despesas do barracão. Só que, como todo homem, ele era um galinha. Não, nem todo homem, né? Ele era um galinha, e a mãe de santo descobriu as traições. Se juntou com outra filha de santo, que vou chamar de Marinette, e Cláudia. As três agrediram violentamente o José, e expulsaram ele do apartamento. Nesse momento, bateu o arrependimento nas três, pois quem pagaria as contas do apartamento e do barracão? Elas estavam na porcaria novamente. Nessa época, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, vivíamos um apogeu econômico, graças às diversas ajudas da mãe de santo. Foi quando ela voltou os olhos para a minha família, vendo no meu pai, que vou chamar aqui de Clayton, uma possibilidade de ganho financeiro. Ela sempre pedia dinheiro para minha mãe, nunca para ele. Era minha mãe que lidava diretamente com ela, e meu pai sempre assombra na situação espiritual. Foi quando ela fez a filha dela, a Cláudia, que meu pai conheceu quando ela tinha apenas nove anos, se aproximar dele. Todo fim de ano, minha mãe colocava uma oferenda para o orixá dela em uma cachoeira. Era um balaio bem bonito para a mãe Oxum, com guloseimas, perfumes, adornos. Era algo lindo de se ver, sendo entregue por aquela família tão unida. Minha mãe fazia isso desde que meu irmão nasceu, e fez isso religiosamente todo ano, até ele fazer oito anos. De 2012 para 2013, o meu pai começou a dizer que queria se separar da minha mãe. Mas estava chegando a época da entrega do balaio, e mesmo em um clima ruim, ele participou da oferenda. Fez como sempre fazia todos os anos, entrou na frente, na cachoeira, para avistar uma pedra, onde pudéssemos pousar o cesto. Era sempre assim. Nesse ano, meu pai entrou na água e avistou uma cobra, e disse firme à minha mãe, aqui você não entra, tem uma cobra na água. O pânico tomou conta de nós quatro, mas mesmo assim, meu pai conseguiu encurralar a cobra, dando chance à minha mãe para pousar o cesto na água, fazer as orações e sair. Quando os dois saíram da água, a cobra se enrolou no cesto, tomando conta de tudo que havia ali dentro. Chegando em casa, minha mãe ligou para a tal mãe de santo, avisando o que aconteceu na cachoeira. A mulher deu um grito, e disse que aquilo era presságio de alta traição. O ano de 2013 entrou. Meu pai insistindo que queria ir embora, pois o amor tinha acabado. A situação foi levada até abril, mês de aniversário da minha mãe. Meu pai ainda em casa, cada vez hostilizando mais a minha mãe. Como era aniversário dela, ele fez uma pequena festa, convidando sua família, e até a mãe de santo tão amada. Minha mãe recebeu a todos. Nesse dia, minha mãe reparou um comportamento bem diferente da tal mãe de santo, da Cláudia e da Marinette. Outra filha de santo dela, muito apegada, que já citei anteriormente, a Marinette. E meu pai deles, comportamento bem diferente da mãe de santo, da filha dela, Cláudia, e da filha de santo Marinette, do pai dela. A partir desse dia, nada mais foi o mesmo. Meu pai saía de casa na sexta de manhã, para trabalhar, e só voltava domingo. Minha mãe tentava falar com a mãe de santo pelo telefone, já não era mais atendida. Até que um dia, meu pai chegou muito embriagado, com um maço de cigarros fechado. Mesmo sabendo que minha mãe era fumante, ele nunca trouxe cigarros a ela, sem ela pedir. Dizendo que tinha voltado de um encontro com a Cláudia, pois ela queria fugir de casa, não aguentava mais a pressão da mãe. como Cláudia era mãe de santo do meu pai, a tal mãe de santo pediu ajuda a ele, por ele ser mais velho que ela, e poderia ajudá-la a colocar a cabeça no lugar, como amigos, que na... como amigos, que nada ele... como amigos, e que nada, gente, eles já eram amantes. Minha mãe entendeu no ato o que acontecia, e não fumou o maço de cigarros, trocando com uma amiga por outro. Desde esse dia, minha mãe não conseguia mais falar com a tal mãe de santo. Bem, Ana, foi inevitável, meu pai saiu de casa, mas não ficou com a Cláudia, pois percebeu de cara que se tratava de uma armadilha por dinheiro. O tempo passou, minha mãe não teve mais contato com a mãe de santo, foi quando o inferno começou de fato em nossas vidas. A tal mãe de santo, Cláudia e Marinette, fizeram de nossas vidas espirituais um verdadeiro rebô. Minha mãe foi tomada por crises de pânico, uma forte dor nas costas, e cinco anos depois descobriu que tinha câncer. Meu pai se tornou atordoado e perdido, separado da minha mãe. Minha mãe começou um tratamento oncológico, pois teve metástase na coluna. Ela literalmente quebrou-se ao meio. Foram meses terríveis, pois ela caía no chão e se arrastava até conseguir se levantar. Cumprindo a palavra da tal mãe de santo, que ela se arrastaria, feito cobra. Graças a Deus, minha mãe encontrou o tratamento, hoje se recupera da cirurgia na coluna, voltou a andar, com certa dificuldade, mas voltou, o tratamento de câncer continua. Em 2020, em plena pandemia, depois de sete anos separados e sem se falar completamente, os meus pais voltaram assim a se falar um pouco e hoje conseguem viver amigavelmente, inclusive com meu pai ajudando minha mãe nas idas ao médico. Em conversas entre eu e o meu pai, confirmamos toda a história com a tal mãe de santo, Cláudia e Marinette. As últimas notícias que temos delas é que estão mal, xoxas, capangas, mancas, anêmicas e inconscientes. Como assim? Se é que me entende, Ana. Não. Coitado do próximo homem, vítima dessas três bruxas. Um beijo, Ana e assombrados, obrigada por ler o meu relato e muito cuidado com essas mãos amigas que encontramos por aí. Pode certamente ser uma grande cilada. É uma cilada, Bino. Cuidado. Não é? Gente do céu. Tem mais um curto aqui. Deixa eu dar mais beijinho. Ah, tirei o chá. Tirei. Agora eu vou pôr de novo o chá. Ai, rapidinho. Vamos lá. Michelle Barbosa dos Santos. Caraca, que relato, hein, Ana? Beijos, é? O primeiro, né? Pois é, Michelle. Um beijo. Assombrado, um beijo. Trent Noir. Ana, manda um beijo para minha namorada Ananda, a qual amo e que adora anime de homem. Trent Noir, beijo para você e Ananda, um beijão para você. Cavaco Trós TR. O que é isso? Boa noite, Ana. Virei sub... Virei sub-recente. Um abraço para você e para o Lucas. Cavaco, é isso? Não sei se é a mesma pessoa. Um abraço, Lucas. E sub-recente. Subscriber. Alguma coisa assim. Enfim, um beijo. Roselene Santos, um beijo. Jonatas Rocha. O Jonatas está falando aqui, ó. Na minha cidade tinha sala dos ricos e sala dos pobres. Tinha? Nada era declarado, mas era bem perceptível. A gente até zoa com isso. Gente, eu quero esse livro. Boa sorte, Jonatas. Gente, eu nunca reparei isso. Na escola. Será que tinha isso? Alguém aí já estudou alguma escola que tinha isso? Não sei. Não sei. Credo. Jonatas, um beijo. Kathleen Lima. Ah, ela me notou. Kathleen, um beijo. Adriana Oliveira. Adriana Oliveira, beijos. Luciana... Cadê Luciana? Peraí. Luciane Lassman Schwarz Domingos. Boa noite. Beijo. Ana, Matheus e Family. Luciana, um beijo. Luciane, um beijo pra você. Obrigada. Jonatas Rocha. E se o Samuel ficar com inveja de quem ganhar o livro? Pelo amor de Deus, Samuel. Ai, ai. Jonatas, um beijo. Eveline, um beijo. A Dilson, a Silva. Ana é um anjo que quase saiu na mão em plena pumapunco. Ai, a gente deixa de fazer umas coisas, mas depois a gente pensa. Devia ter feito. Devia ter falado mesmo. Chegar aqui e falar, vai na minha cara. Na minha cara. Pega eu. Pega eu. Né? Eu juntava lá com a... Quem que tava com a gente lá? Quero ver quem pega eu. Junta eu, Matheus, a Dilson, a Dani. Quem mais que tava lá com a gente? A Dilson. Cara falando mal da gente lá. Brasileiro falando mal de brasileiro no Peru. No Peru, na Bolívia, lá. A gente tava em pumapunco, é verdade. Nas ruínas lá. Matheus filmando, né? E não sei o que, mostrando aqui. A Dilson pegou a régua ajudando a gente a filmar tudo. Aí o cara chegou e falou, como que é que ele falou, Dilson? Ah, essa... Ainda bem que... Que eu cheguei agora pra ver isso daqui, porque... Essa baderna aqui. Ai, que vergonha de brasileiro. Uma coisa assim que ele falou. Aí acho que a Dani respondeu alguma coisa. Eu falei, vergonha? Vergonha de quem é mal educado, igual você? Alguma coisa assim. Ai, gente, devia ter... Só que ele falou assim, de costas indo, sabe? Falei, hein? Vou voltar lá e virar. Falei, moço, fala aqui. Na minha cara. Você que nacionalidade, você. Vergonha tem eu de um brasileiro que nem você. Você tipo, ah, meu Deus. Mas a gente evita conflitos, não é mesmo? Para não estragar o dia. E aí... Mas depois a gente lembra pro resto da vida, né? Que devia ter falado na cara do fulano. Fulano, se você tava em Pumapum, que um dia assistiu, que vem, pega eu. Ai, meu Deus. Ai, ai. Não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. A gente cai aqui nas palavras de... Bom, Adilson, um beijo. Wagner Coutinho, boa noite, Ana. Beijos. Boa noite, Wagner. Um beijo. Luana Borges, Thelma Sintra, Camélia Molã, Ana Beatriz Ribeiro, Lidlid, Eveline, beijos pra vocês. Reginaldo Cesar, Oi, Ana. Manda beijos pro meu amor Mayara e o cachorrinho Aruque. Reginaldo, um beijo pra você, pra Mayara e pro Aruque. Beijos. Assombrado. Aê, amor, defende nós. Beijo, amor. Carlos Vicente Pires, Ana, esses dias assisti um vídeo onde você chora. Depois disso, o YouTube me indicou mais vídeos da Ana chorona. Jura? Achei muito fofa e meiga você se emocionando com os vídeos. Ai, gente. Tem umas coisas que a gente não aguenta, né? Beijo, Carlos. Olha só, YouTube, só recomendando e eu chorando. Sandis, um beijo. Nete Santos, Aninha, assistiu um filme hoje. Lembrei de você. Espero que seja um filme bom. Um filme bom. Nete, um beijo. Eveline, beijos. Assisti o que? Grimley. Nete. Ai, ai. Beijo, Eveline. Raíssa Eduardo, um beijo. Luana Borges, um beijo. Sandis, beijinho, Ana, beijinho, Sandis. Jonatas Rocha, Ana, Xoxa, Capenga, é um meme. Ih, gente, eu sou por fora dessas coisas. Não sei. Nem assim, não entendi. Não sei qual que é o meme. Obrigada, Jonatas, um beijo. E o Ronletier, cadê ele? Aqui. A frase final é um meme de uma jornalista. Obrigada, Yohan, um beijo. Maria Elza Moraes, Nicola, Stephanie Barreto Cavallari, beijos. Fernanda Blasques, boa noite, Ana, te adoro. Fernanda, boa noite. Beijo, obrigada. Giovana de Camargo, soalheiro. Marisa Oliveira, Stefania Ferri, Márcia Almeida, beijos pra vocês. assombrado. Na minha escola, os melhores ficavam na classe A. E assim, ia adiante até a classe E. Então, era a sétima A, sétima B, sétima C, tinha a sala das crianças diferentes, impressionado com um de... Fiquei impressionado com um de cabeça bem pequena. É microcefalia, acho, né amor? Ah, é verdade, gente. Não, peraí. Não era a separação de classe social. É isso? Na minha também tinha. Tinha a sétima A, mas eu achava que era por assim, quem se deu melhor no ano, aqueles que tiraram melhores notas, ficavam na A. Aqueles que tiravam depois, nos segundos melhores, ficavam na B, depois na C. Aí teve um ano que eu fui para a oitava C. Aí fiquei... Mas daí falaram, não, não tem nada a ver. É só uma separação mesmo de classes, assim. Eu falei, não, fui para a oitava C, eu acho que eu não estou muito bem, não. E quando eu era mais nova, realmente eu lembro de uma sala, eu acho que tinha algumas crianças especiais, eu acho, na escola ali. Eu não sei, né, como que era naquela época, não tinha o apoio especializado, ou não tinha, não tinha como a gente tem hoje, tanta ajuda ou informação, sei lá, né. Mas é verdade. Olha, gente, eu lembro que eu estava, eu acho que eu estudei, eu estava na sétima A, depois eu fui para oitava C. Aí eu falei, meu Deus, que queda. Mas eu falei, não, não tem nada a ver se tinha. Saí na oitava C, e de oitava Aê. Ai, meu Deus. Eu só lembro de querer comprar mini pizza lá no... Não, todo dia eu comia um... ou era um... como chama? Um misto quente. Todo dia eu comia um misto quente e um chup-chup, daquele... pela leite que viu no saquinho, sacão desse tamanho assim, de chup-chup. Todo dia era um misto... Eu não conseguia comer um misto quente inteiro, porque sempre tinha uma garota maior que roubava o meu lanche. E... Aí eu comia pedaço do misto... Tentei comer no banheiro, para me esconder dela. Não devo, ela me achou no banheiro. Aquele bullying que a gente sofria mesmo na escola. E... Mas depois eu comia. Aí também queriam comer o pão que minha mãe fazia, porque minha mãe fazia... Não tinha Nutella, né? E o Yocrem era meio caro, não era toda hora que podia ter. Aí minha mãe fazia pão... Com... Perdi, gente. Cadê? Pão com manteiga e nescau. Já experimentaram isso? Pão, passa manteiga, joga o nescau ali, dá uma melecada assim. Gente, quando a criançada descobriu esse meu pãozinho, eu também ficava sem. Comiam tudo o meu lanche. Vamos lá, mais beijos para Fernanda Blasques, Camélia Molã, beijos. Luciane Lesman Schwarz, Domingos. Pode ir mais só de Lu ou Luciane para facilitar. Obrigada, Lu. Um beijo. Juliana Cassol, beijos. Nete Santos, era um filme que tinha sete além. Mas falava o nome, sete além, ou era um... Provavelmente uma outra dimensão, alguma coisa assim, ou era um curta. Diga aí, Nete, para a gente, qual é? Um beijo. Fernanda Blasques, quero o livro. Boa sorte, Fernanda. Um beijo. Andréia Conde Campos, Eveline, Adriana Oliveira e Sunny Santos. Beijos para vocês. Pessoal, ó, vou contar um último relato, porque ele é curto, tá? E vou fazer o sorteio. Então, esse é o último relato. Não sei se o Matheus está conseguindo contar os superchats hoje. Matheus, você está conseguindo contar os superchats hoje? Me diga. Ah, ele está conseguindo. Na minha escola, era pão feito em casa com chimia de... O que é chimia? De morango? Oi, anima víncio, é isso? Ah, é? Que legal. deixa eu ver. É um tipo de geleia. Ah, chimia. Hum, entendi. Bom, então, eu vou contar o último relato e aí a gente vai para o sorteio, tá bom? Que é este daqui. Amiga, entre aspas, e filha Maledites. Olá, Aninha, amo o canal, sério, amo histórias e me encontrei nesses relatos. Meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana. Todos os nomes estarão trocados. Muito obrigada. Bom, eu tenho 37 anos, sou costureira e trabalho desde menina nesse ramo. Tenho uma sócia a... Nomes trocados, ela falou, né? Tem uma sócia, a Elaine. Abrimos um ateliê há bastante tempo e sempre precisamos de ajudantes. Enfim, a Elaine conheceu uma mulher que era amiga da mãe dela. Essa mulher vou chamar de Maledite. Parecia ser uma pessoa boa. A minha sócia resolveu chamá-la para ajudar. Então, vinha ela e a filha dela. Era até que divertido. A gente trabalhava, ria e se divertia. No entanto, essa ajudante Maledite era do Candomblé. Gente, nada contra. Eu acho todas as religiões muito interessantes e cada um segue o que o coração manda. Estava... É... E ela estava sempre de branco às sextas-feiras. Sua filha havia raspado todo o cabelo por conta de fazer o santo, como é dito. Ela não comia certos alimentos nesse período, ok. Bom, até que ela trabalhava direito. Sua filha virou uma grande amiga minha. A gente se gostava muito, de verdade. Eu sou bem verdadeira, sabe? Quando eu gosto, eu gosto. E da menina eu gostava. Maledite ficou um bom tempo conosco. Limpava, deixava as roupas prontas para serem consertadas e eu e a Elaine, minha sócia, fazíamos os reparos. Enfim, chegou uma época que a Maledite começou a falar mal da minha sócia para mim. Comentava coisas, falava sobre atitudes que ela não gostava. Às vezes, faltava, simplesmente quando achava que não precisava ir, às vezes, faltava. Simplesmente, quando achava que não precisava ir, não ia. E ficávamos na mão. Uma certa vez, falando com a Elaine, descobri que a Maledite falava mal de mim para ela também. e mal dela para mim. Aí, eu não me aguentei e falei para ela que isso não era atitude de adulto que se diziam amigos. Maledite saiu para almoçar e não voltou mais. Pediu as contas por telefone mesmo. Eu achei até bom, mas eu gostava de ter amizade com a filha dela e fiquei chateada, sabe? Maledite, então, foi embora com a filha. Não sabia mais dela. Passaram-se sete meses e comecei a me sentir estranha. Sonhava com figuras feias, estava com sensações ruins e energia baixa. Eu tinha uma amiga, a Roberta, que era cartomante e sensitiva. Essa amiga trabalhava com a minha cunhada, que nesse período teve sonhos comigo. Sonhou que tinha um espírito no meu quarto e na mesma noite que ela teve esse sonho, meu marido se sentia estrangulado enquanto dormia. Minha cunhada me contou isso mesmo sem... Mesmo sem que a Roberta soubesse. Ela não queria me falar, sabe? Mas contou tudo o que sonhou. Ela disse assim, Eu sonhei que estava numa mata chegando em uma cachoeira e avistava duas cobras, uma morena e uma branca, exatamente como eram as duas, a Maledite e a filha dela, que era minha amiga. As duas cobras à beira da cachoeira faziam um trabalho e nisso... Um trabalho de macumba. E nisso se viraram e viram a minha amiga Roberta, a cartomante. Roberta acordou com a sensação de estar molhada e com frio. Depois disso eu desabei. Eu fiquei muito mal. A Roberta tentou me ajudar com banhos, tirava cartas e simpatias, mas não adiantava. Fui numa outra benzedeira que sem saber de nada me disse o seguinte. Fizeram um trabalho de magia negra pra você com uma cabeça. Fizeram assim, assim, assim com a cabeça. Então, o marido dessa benzedeira ele recebia os espíritos e me disse assim. O que está com você vai passar pra mim. Me falou pra estender o dedo mindinho, ele puxou e deu um grito. Começou a me xingar, falava palavras feias e eu não podia responder, eu só ouvia tudo assustada. Ele dizia que ficava deitado na entrada da minha casa. Descreveu até o tapete que ficava na porta. Gente, foi horrível. Depois disso voltei mais algumas vezes pra me benzer. Eu nunca fiquei 100% de novo. Mexeu demais com o meu espiritual. Mas hoje estou bem. a Maledite hoje não tem nada. Não para em trabalho algum e até sem dentes ela está. Gente, o mal volta sozinho. Isso eu acredito. Obrigada e volto com mais relatos. Um beijo pra você. Obrigada pela história. Gente, mas que povo, né? Ela sai fazendo trabalho torto à direita e pôs. Eu não gostei, não gostei que ela falou pra mim. Eu vou fazer um trabalho pra acabar com a vida dela. Ah, gente, pelo amor de Deus, cresce. Que cabecinha fraca, né? Pequeno, pensamento tão pequeno, tão... O ser humano é capaz de fazer tanta coisa maravilhosa, ter uma capacidade mental e não sei o que pra expandir, pra... o que que acontece? Você mesmo que vai pro buraco. Tentem entender, não façam mal pros outros. Principalmente, não mexam com esse universo de energias, de entidades pra fazer mal pros outros. Porque isso carrega e vai voltar pra você cedo ou tarde nesta vida ou em outra ou nas duas ou em três, vai saber. não é mais o que a gente vê aqui. Eu lendo alguns comentários do chat. Ai, ai, né? Volta. Gente, por favor, sigam a vida. Tentem o melhor por vocês, não olhem pros lados, não pense que a grama do vizinho é mais verde. Sejam gratos pelo que vocês têm, lutem pra conseguir mais, né? No seu caminho, por seus méritos. Não tenta derrubar ninguém pra se sentir maior. Isso não existe. É ilusão. Sabe? Bom, vamos lá. Últimos beijinhos, então, pra gente fazer o sorteio. Ah, deixa eu colocar o chat aqui. Thelma Sintra, Nathalie Slasta, Tatiane Silva, beijos pra vocês. Fernanda Blasques, beijos. Oliveira, olá, Ana, boa noite, manda um abraço pra Steph. Steph, um abraço pra você. Um beijo, Oliveira. Nath Santos, Aninha, era um que as pessoas estavam em um lugar e do nada iam pra um outro lugar. Não lembro o nome. Ixi, eu não sei. Nath, ó, um beijo. mas gosto muito dos filmes aí de outras dimensões. Marjorie Lume, cheguei, hoje vou ganhar. Um beijo, Marjorie, boa sorte. Eveline, um beijo. Luciane Lesman, Schwarzer de Domingos. Luciane, um beijo. Nilka de Paiva, sempre fui da elite do colégio. Fui primeiro lugar no vestibular. Ai, que chique, Nilka! Eu não. Eu não. Ó, um beijo, parabéns. E há aqui, e Cidia Nascimento. Boa noite, Ana e Matheus. Obrigada por aparecer no Manac, meio-dia. Vi gravado, porque nesse horário eu tô de plantão no hospital, trabalhando super. Ou super beijos, ou trabalhando super, acho. Beijos e abraços à família assombrada e todos que estão assistindo. Cidia, muito obrigada. Um beijo pra você. Viu? E vamos lá. Meu caderninho já está aqui. Cidia 153. Cidia 153. Dá um aviso aí, após o final da sua live, vou liberar, assim que você terminar, o vídeo dos bastidores daqui, dos membros. Ouviram? Então, assim que terminar essa live, o Matheus vai liberar para os membros o vídeo, mostrando ele trocando o computador aqui, falando o computador. amanhã. E amanhã ele vai liberar o outro mostrando como ficou. Como ficou? Ah, aqui, sim. Vocês vão ver o meu novo monitor, gente. É um show. Ó, só os membros no vídeo de amanhã. É. Vocês vão ver o meu novo monitor. Duvido que vocês tenham igual. Ó, tô me sentindo importante ali do lado. Link fixado no chat, vou pôr na descrição. Link fixado no chat, ele vai pôr na descrição. Deixa eu colocar aqui, peraí, gente, o que que eu tô fazendo aqui? E, deixa eu abrir um outro aqui, que é esse livrinho. Toca a boca. Quem conhece, tem criança aí, conhece o toca a boca, não sei das quantas. Toca, toca a boca. A P, toca a life. É toca a life. Toca a life. Toca a life. Conhece? Toca a life. Tem um livrinho de adesivo. Eu vou ver aqui. Enfim, é esse aqui, é random, que eu tô procurando random. Ok. Lid, lid, então, lid, lid, 154. hoje é dia 18 do 8, de 21, sorteio. Ok, então, vamos lá, pessoal, fazer o sorteio de hoje, do primeiro livro. Vou colocar aqui, opa, 154. então, fechou na lead, lead, com 154. 29 foi o número sorteado primeiro, aqui, ó. Foi o 29. quem será que está na posição de número 29? É lá em cima, hein? Quem será o 29? 29? Quem será? Matheus vai vir falar já, já. Vale das ervas saboaria. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Quem? Pera aí, deixa eu voltar aqui, ó. Vale das ervas saboaria. Vale das ervas saboaria. Vale das ervas saboaria. Valendo. Vale das ervas saboaria. Você foi sorteado ou sorteada. Ah lá, já está aqui, já vi. Parabéns. Vale das ervas saboaria natural. Você foi sorteado ou sorteada. Eu não sei. Vou colocar aqui, ó. Vale das ervas. Olha, estava aqui até o final. Para mim. Então, quer o livro autografado, certo? Daniela Abreu ou Abreu? Daniela Abreu. Ok. Então, posso mandar o livro autografado para você, Daniela? Abreu. Ok. Parabéns. Parabéns, Daniela. Daniela, ó. Faz o seguinte. Não se esquece. Faz o que a Sheila está colocando aí. Tá? Manda um e-mail para assombrado.com.br arroba gmail.com com o endereço certinho para onde a gente deve enviar o livro para você, tá bom? Então, manda já esse e-mail. Pessoal, quando vocês forem sorteados, já mandem o e-mail hoje mesmo, agora mesmo, tá? Ok? Amanhã o Matheus já vê e manda nesse e-mail aí. Assombrado.com.br arroba gmail.com Tá bom? Ok. Então, beleza. Agora, vamos fazer o segundo sorteio. É, que entrou a Camila Sanches. Lidy, Lidy, um beijo para você. E Camila Sanches, um beijo. Entrou a Camila, então vai para 155. Certo? E vamos lá, então, para o segundo sorteio. 14 agora. 14. Quem estará na posição de número 14? 14. Vamos ver, vamos ver. 14. 14. Quem estará na posição 14? Hein? Coração até dispara. Matheus está contando lá para saber aí quem está na posição de número 14. quem vai ganhar? Quem está lá no iniciozinho? Quem será que comentou lá no início ainda? Antes do Vale das Ervas Saboaria Natural. Lá no início, hein? Pela cara do Matheus, é alguém que ganha toda hora. Dizem que não queria ganhar hoje. Ah, eu não acredito. Gente, eu não acredito. Adilson, eu vou ter que te tirar do sorteio, Adilson. Você falou que não queria ganhar. Adilson, a Silva. Você foi sorteado pela milésima, quinquagésima, septuagésima vez. Você quer um livro, Adilson? Você quer um cupom na loja? Sorteia de novo. Ai, meu Deus, Adilson. Como você soa tudo, cara. Nunca vi alguém ganhar tanto. O Adilson não pode mais participar. Jura, Adilson? Sorteio de novo ou você está zoando? Adilson, faz um curso para nós ensinando como fazer para ser sorteado em sorteios. Pode sortear de novo mesmo, Adilson? É sério? Juro? Então tá. Obrigada, Adilson. Estou brincando, tá? Jogo é jogo. Sorteio é sorteio. Justo é justo. Mas... Se eu posso... Eu vou sortear de novo. Eu já ensinei, ele falou. Ele falou. Ele falou, isso aqui é pura matemática. Ó, eu vou até colocar aqui. Adilson, a Silva. Só para deixar registrado. Sortear de novo. Se eu for de novo, eu coloco mais um. Nossa! Só faltava, né? Adilson do céu. Se você sortear de novo, aí eu vou falar, Adilson do céu, vem aqui, né? Olha aqui. Então vamos lá. De novo. Então o 14 foi o Adilson. Ele falou que a gente pode sortear de novo. Continua em 155 na Camila Sanches. Então vamos lá. Opa, não é aqui. É aqui. 22. 22. Quem estará na posição... Aí vai ver a Eveline, a Nete Santos. Quem ganhou semana passada, né? É 22. Quem estará na posição de número 22? Gente, olha só. O Adilson foi sorteado semana passada. Estefânia Ferre. Estefânia Ferre. Estefânia Ferre. Então, Estefânia Ferre, você foi sorteada. Valendo! Estefânia Ferre. Estefânia Ferre, você foi sorteada. Estefânia Ferre. Eu aí, Estefânia. você já está aqui já vi parabéns Estefânia você ganhou o livro no lugar da Dilson que cedeu o próximo sorteio gentilmente, obrigada Dilson Estefânia, parabéns você quer o autógrafo no seu nome mesmo? vou soltar um pedaço do alarme dos bastidores pessoal aguenta aí quem não for membro principalmente vocês vão poder ver um pedacinho Estefânia Fessino meu nome, valeu Adilson ok, então beleza eu vou autografar então dois livros aqui para os sorteados olha Estefânia, não esquece mesma coisa manda um e-mail já para assombrado.com.br arroba gmail.com como a Sheila Delgado está colocando aí certo? não, Pê a manhã ainda não acabou não, o miau quer ficar é, vamos pôr o miau para lá só um minuto ela vai pôr o miau para lá miau quer deitar aqui? então deixa ele aqui daqui a pouco mamãe já vai tá bom? testar o programa novo aqui olha o papai chegando já o papai já está chegando peraí pessoal ai, aqui eu não vou conseguir fazer peraí bem, estou jogando aqui o negócio aqui peraí pessoal estou aqui descobrindo aqui como é que eu faço acho que eu já descobri Vem vem P pega ele aqui por favor ainda não está aqui mas eu passo ele de outra forma peraí eita caramba tirou você da tela mas já te voltei uai, por que? não sei ah, agora está errado o link aqui galera desculpa aí ah, link correto vamos abrir as portas da esperança vamos abrir as portas da esperança vamos abrir as portas da esperança oi 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 escorregou para o lado e eu vou autografar e os livros meu amor não dá aqui ó e ele é um computador bem menor você tá vendo e o Carlos já falou para não deixar o espaço porque olha o tamanho que hoje foi ali do lado a entre nós dois não porque eu sei que ela não quer que eu fico vendo que ela faz mas eu fico fiscalizando para ver se ela está trabalhando eu sou um chefe aqui eu que mando na bagaça tá nós vamos ver o melhor local então essa é a máquina olha que belezinha esse gabinete Zinho ó e para quem quer saber configuração vou mostrar aqui as configurações o cara é o seguinte e foi muito necessário trocar necessário necessário não assim também não mas como tá dando muito problema mas está muito caro essas coisas tá caro então eu consegui ali comprar algumas coisas e tentar montar uma maquininha porque tava insustentável dando problema vocês viram aí né os travações nos alguns prensa rx 550 e de dois gigas o do Carlos era 4 que é mais caro mas vamos ver se aguenta aí a placa mais essa tufi é uma asus tufi e fala tufi ela tem até um certificado de contabilidade amor ó confiabilidade por passar pelos rígidos testes de confiabilidade para os seguintes componentes ó os capacitores tudo aqui ó chique demais né e ao processador é um core i7 9700 ó e aqui são as memórias memória que eu não consigo falar crucial eu achei que ele tinha me trazido aqui umas Kingston mas essa é crucial e colocamos também um um ssd de 480 gigas e um HD novo de dois teras então aqui está o HD de dois teras é onde esse esse aqui é e aqui o ssd de 480 onde eu vou jogar todos os arquivos do ao vivo para ele ser mais rápido e diminuir a chance de travar o que tá acontecendo aqui esse daqui é um HD do meu computador que a gente sempre usou eu tô mandando os arquivos daqui para cá a lá máquina lá é aquela máquina que a gente o Olá aqui e aí agora deu tudo certo voltei tudo certo bom pessoal aqui olha sumiu tudo super chat daqui é eu fui para outro lugar aí volta não tem mais nenhum bom pessoal aqui estão então os livros aqui das sorteados de hoje cadê aqui ó Estefania Ferri ok e Daniela abriu ok e botão Deus não gravou a excluir de novo capturei tela tudo ok até o momento aí ok pessoal muito obrigada a todos todo mundo que assistiu todo mundo que participou os membros aos moderadores do chat o pessoal do chat e quem viu o seu super chat aí também não terminei ainda tá desligando a luz já é por causa da luz tá com contraste muito grande aqui hoje evidenciando todos os meus pares bom é pessoal obrigada a todos tem uma ótima noite e a gente se vê de novo amanhã ok beijão para vocês obrigada e fui boa noite pessoal táектa 2 E aí E aí E aí e aí